Oi, bom dia! Bom dia! Olha, nós estamos abrindo aqui a porta pela primeira vez, tá? Então a gente tá tirando a corda que tava presa. Já aconteceram aqui dois acidentes com ela. Uma foi no transporte, essa pecinha aqui, ó, ela soltou, tem que parafusar. É o batente da porta, né? É o batente. E a outra foi isso aqui, gente. Olha como ficou a chave, ó. Amassou no transporte. Eu que esqueci de tirar a chave daqui, tá? Isso aqui a gente resolve depois. Então é importante agora, que ela já tá chumbada no lugar. Nossa, gente, é muita corda. É abrir, né, pra ver como que ficou. Olha, gente, tá abrindo, normal, tá? Ele falou que, o pedreiro, né, falou que a gente poderia abrir assim que chegasse. Agora, eu queria que você explicasse por que ela não tá vindo até aqui, por causa do arremate lá fora, não foi? Isso, o acabamento dela. É. Essa porta aqui, o certo dela, como a parede antigamente eram as paredes grossas, ela era colocada por dentro, né? Fecha um pouquinho a porta aqui pra mostrar assim, mãe. É uma porta antiga, ela era colocada por dentro. Mas aqui, o acabamento pra gente ficou melhor por fora. Então a gente faciou a porta por fora, né? Pra dar um bom acabamento por fora. Deixa eu mostrar como é que ficou aí por fora. Deu um toque mais moderno nela. Senão a gente ia ter que colocar ela mais internamente. Então vai dar um acabamentozinho aqui, olha, de forma que ela possa abrir mais, tá? Porque o ideal era que ela abrisse toda, mas aí não ia ficar bom o acabamento lá fora. Tá um pouco escuro, né? Depois eu vou mostrar com calma. E o vidrinho aqui, aqui, olha, tem a portinha. São duas portinhas. E eu esqueci em casa. Nós tiramos pra poder trazer, pra não estragar no transporte. E hoje era pra trazer, gente. Eu esqueci, tá? Mas eu vou trazer da próxima vinda aqui. Mas ficou ótima. Tá abrindo e fechando. Aqui só não tá abrindo tudo, porque tem um cimento aqui, ó, atrás. Mas ficou muito bom. Tá arrumando ali a fechadura, ó. Ficou muito bom. Ficou alinhadinha? Tá, tá alinhadinha. Tá, tá colocando a pedra embaixo. Já pode botar a pedra? Já pode botar a pedra, já deve. Pra fazer o acabamento. Tá. Então a gente pode providenciar a pedra, né? Ficou muito boa. Já tá no lugar, gente. Eu tava muito preocupada com o vidro, né? Porque na hora de colocar, bota madeirinha, bate, mede pra lá, mede pra cá. Eu falei, gente, vamos perder o vidro. Mas não, deu tudo certo. Ficou ótimo. Ótimo. Ficou ótimo. Vai ficar melhor ainda depois de terminar. Eu deixei sobrar um pouquinho ainda do verniz fosco que eu passei nela, pra uma emergência, né? É verdade. Eu deixei um pouquinho ainda. Depois que tiver tudo pronto, eu dou uma passada. É o acabamento final, né? É. Chegar mais pertinho, porque eu não sei se o sol tá deixando mostrar bem. Nós queríamos aproveitar, gente, mostrar aqui pra vocês o que nós compramos aqui pro carro, né? Porque de vez em quando tem que dar um jeitinho, né? Isso. A gente aproveitou, porque tinha dado aquele problema do pedal, aí a gente foi ver a peça do pedal. Só que a peça do pedal é difícil de encontrar na internet. Eu até encontrei, mas demoraria muito pra chegar aqui. Aí a gente teve que soldar, né? E pra colocar uma peça nova também, teria que mexer no calço do motor. Teria que arrear um pouco o motor pra colocar. Aí a gente conseguiu soldar. E aproveitamos e fizemos alguns serviços que tinham que ser feitos no carro. Esse amortecedor aqui, ó, da tampa traseira. Tinha quebrado, né? Tinha. Ele tinha vazado. Na verdade, ficou funcionando de um lado só um tempo, né? Isso. A gente só tava com um só funcionando. O outro tinha estourado já. Aí esses dias eu mexendo aqui no porta-malas, escutei um barulho. O de cá foi e vazou também, né? Esse pistão aqui vazou. Aí a gente conseguiu comprar. Mas olha só, o pessoal sempre pergunta. A peça do carro, qual que você usa pra substituir ou se tem original? Isso. Não. É difícil. Ter original tem. Você consegue comprar na internet com facilidade. O problema é que demora chegar aqui. E tem como substituir. O que a gente fez aqui. Nesse caso aqui, esse aqui é o do Fox. É porque falaram que era do Monza e o outro, né? É. Mas não deu. Eu esqueci o nome do carro agora. Aí eu fui comprar, vi que era grande demais. E aí a gente foi ver o do Fox. Deu certinho. Que bom. E agora tá baixando sozinho, levantando. Tá uma beleza, né? Isso aí. A gente aproveitou, deu uma reguladinha no motor, mexeu no ponto do carro que tava fora do ponto. Limpamos o carburador, trocamos o filtro de óleo, o óleo e o filtro de ar também. Coitado. De vez em quando ele merece, né? É, mas tem mais coisa que fazer. Tem. Sempre tem, né? Esse carro tem o quê? Trinta e tantos anos, não tem? Tem, tem bastante tempo. Ele é de 91? 91. É, 1991, gente. Então ele já é velhinho. Tem que estar sempre arrumando. Mas é um carro mais forte do que o de hoje em dia. Imagina que panela velha que faz comida boa. Esse aqui é bom. Esse é bom. Então tá aqui, ó. Tá carregando um carrinho. É, que a gente teve aqui. Que a gente levou pra descer pra arrumar, né? Pra encher pneu e adiantar a vida aqui do pedreiro quando a gente chega. É verdade. Então tá, isso que eu queria mostrar pra vocês. Que de vez em quando precisa fazer uma manutenção, né? O pneu também logo a gente vai ter que trocar, né? É, vai ter que comprar quatro pneus novos. Mas vai comprar desse militar mesmo? Eu acredito que não. Porque esse pneu militar tem essa desvantagem de não poder rodar muito no asfalto. Ele gasta muito rápido. É por isso que gastou rápido, né? O da frente tá bem gasto, o de trás tá um pouquinho melhor, né? Tá sujo, né? Não tá dando pra ver bem. É, um pouquinho melhor. Mas é porque também a gente anda assim, pouco na estrada com ele. Mas anda a metade do caminho na estrada. Metade do caminho no asfalto. É. E aí tá tendo desgaste demais. E o outro você acha que vai gastar menos? Com certeza vai gastar bem menos. Tá. Então futuramente esse vai ser o gasto com ele, né? É verdade. Se eu precisava ir até ali, olha, no pé de Amora. E eu queria aproveitar e podar. Porque é um pé de Amora muito bom, né? Amora portuguesa, Amora grande. Que ela não tá produzindo agora. Eu falei, vou podar e cuidar dele. Só que eu me deparo com duas coisas aqui que eu quero mostrar. Uma é a formiga cortadeira de novo. Aqui, olha. Tá aqui, ó. Fazendo a festa. Eu coloquei veneno esses dias. Eu não gosto de botar veneno aqui. Mas coloquei. Mas coloquei. Porque eu não tava dando conta delas. Ó. Tem uma andando aqui, ó. E elas estão cortando tudo. E olha aqui. Dizem que corta de noite, né? E deve ser o quê? Na hora do almoço. Tá aqui, ó. E a outra coisa é que eu fui tentar passar e não consegui. Porque tem um enxame aqui de abelha, ó. Ela não deixa eu passar. Toda vez que eu começo a tentar passar, elas saem dali e vêm pra cima, ó. Eu acredito que seja... Eu pensei na africana, mas aqui eu tenho visto muito dessa... Que dizem que é europeia, né? Que misturou com a daqui. Eu não entendo bem. Mas ela não deixa eu passar. E como eu vou ficar ali de costa pra podar, eu tô preocupada. Então, acho que eu vou ver se a tarde eles saem daqui, né? Se já mudam. Ó. Não sei se tá dando pra aparecer, ó. Logo depois das folhas, ali na parte de baixo. E tá juntando cada vez mais. Então, eu acho que eu vou deixar isso aqui pra depois. Mas foi bom passar por aqui, né? Porque eu vi aqui agora a formiga cortadeira fazendo estrago no meu pé de seriguela. Como sempre, né? Meu pé de seriguela não consegue, gente, ir à frente. Eu vim aqui olhar o aspersor. Tava molhando bem aqui a horta. E esse pezinho aqui de ameixa da mata, ele nunca tinha produzido. Eu olhei e vi uma coisinha pretinha aqui, olha. Tem fruto maduro. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar pegar. Porque muita gente não conhece. Eu mostrei aí. Ó. Tá alto. Quase nem deu. Ó. Olha que fruta bonita. E tá grande. Eu, no início, eu achava essa fruta um pouco, assim, o gosto diferente. Um gostinho de fumaça. Agora, não. Eu vou tentar morder aqui pra vocês verem por dentro. Peraí, vou pegar uma aqui. Hum. Ela é muito, muito suculenta. Tá dando pra ver? E eu acostumei com o gosto. Eu tô achando gostosa agora. Ó, botei a semente aqui. Tem uma semente. Olha, o resto é popa. E a outra tá aqui ainda pra ser comida. Eu vou levar lá pros meninos que tão trabalhando. Mas eu acho que eu vi mais ali, no pé. Vou pegar mais, tá? Então, essa daqui, olha. É a ameixa da mata. Eu tenho bastante pés aqui. Porque eu ganhei. Eu fui comprar umas plantas e o moço tinha vários pés que ele tinha plantado de semente. E ele falou, leva pra vocês. Planta lá no sítio, porque aqui eu vou perder essas mudas. Então, a gente plantou. Deve ter uns seis, sete pés aqui no sítio. Ó. Bem legal, né? Então, ó. Pra você que não conhecia, ameixa da mata. Eu também não conhecia, tá? Nunca tinha ouvido falar, não. Pessoal, eu consegui mais. Olha, ameixa da mata. Olha essa da ponta, gente. Tá muito grande. Ó, essa aqui, ó. Vai cair. Caiu uma. Olha. Essa daqui, ó. Olha que grande. Eu nunca tinha visto assim tão grande, não. Tomara que quando ela estiver produzindo muito, ela só dê essas grandes aqui. Bem bonita elas. O Eduardo falou que aqui, olha, tinha a flor no pé de colorau. Eu não encontrei, então eu chamei ele pra vir me dizer aqui onde que tá, gente. Que eu fiquei o tempo todinho procurando. Como é que você achou isso aí? Ah, eu procuro tudo. Eu fico observando pra saber onde tá as flores aqui, ó. Aqui tá azul porque você botou caldo à bordalesa, né? Pra tirar essa... Isso, caldo com aquela doença branca. Eu esqueci o nome da doença. Eu esqueci o nome, mas vou escrever aqui embaixo também. Não lembro agora. Ah lá, a flor, gente. Nossa, como é que você encontrou ela aí atrás, né? É porque eu fico observando, ué. Linda, né? Meu pé de colorau vai começar a produzir. Você sabe fazer o colorau? Sim. A gente... A gente não vai fazer dessa forma. O correto é você colocar com fubá no pilão e bater. Mas como a gente não tem pilão ainda, né, Simão? Tem aquele pilãozinho lá. Eu posso usar ele. Aquele dá. Aquele dá. É pouquinho. Isso. Né? Então, gente, tá aqui. Realmente tem uma flor. Tem. Tem uma flor. Tem uma flor ali. Começou. E agora... A época da florada é agora mesmo. Então, eu acredito até que vá sair mais flores em outras pontas. Mas a da vizinha já tá com sementes grandes. Sim. Tá atrasado isso aqui. É, mas durante os próximos dois meses eu acredito que ainda vai ter flor ainda. Hoje lá o pequenininho não deu ainda não, né? É. Mas você não acha que ressecou um pouquinho a folha? Não. Isso aí tava... A doença tava ressecando a folha. Ah, tá. Agora que eu botei, pode ver que a mancha branca salto todinha. E tá brotando. Ó. Tem um monte de brotinho novo. Tá. Olha essa pimenta. Não podemos esquecer hoje de levar. Ó. Tá linda, né? Eu já levo assim. Ela depois fica madurando sozinha. Tem outra aqui, ó. Eu vou levar hoje. Então tá, gente. A flor tá lá atrás, tá? Deixa eu aqui ver o que ele quer mostrar. Meu pé de palmeira imperial. Nossa. Isso aqui é uma das gostosuras da roça. Quem é que não gosta do almeirão roxo? Né? E agora nessa época aqui, ó. Ó. O detalhe é que a semente dele é pretinha. Minha mão tá meia suja. Mas dá pra mostrar. E é. Ó. Mas nasce tudo sozinho. Isso aqui tudo nasceu sozinho, né? Aqui, ó. Exemplo aqui, ó. Hoje eu tava limpando aqui a planteira. Ih, é. Tá cheio de mudinho. Que bonitinho. Aí já dá pra tirar e tocar. Basta a pessoa ter um assim com flor. Que ela não precisa ir replantar. Que daqui a pouco começa a aparecer um monte por aqui. Verdade. Gente, o quiabo. O quiabo roxo que eu ganhei. É roxo, né? O quiabo, né? O quiabo é roxo. O quiabo roxo. Ele não vai à frente de jeito nenhum. Ele tá bem pequenininho, ó. Até o caulezinho dele é roxo, ó. O problema, gente, é que não estamos na época de plantar quiabo. Acho que tem o maiorzinho ali. Ó. O feijão de corda foi bem. Hoje já dá pra levar mostarda, ó. Ó o tamanho dessa folha. Bem grande. Agora aqui, gente, a rúcula, ó. Virou uma graminha, ó. Não sou muito fã de rúcula, não. Mas tá bonitinho. Aqui, esse aqui é a vagem de metro. Que eu plantei. Também tá bonitinho. É só pra atualizar vocês. Como é que tá aqui, ó. Já que a gente tá passando tanto tempo lá na obra. Eu encontrei outra florzinha aqui do Urucum. Olha só que linda que é essa flor, gente. Nossa, a outra já tava murchinha, né? É. Aí encontramos uma aqui. Eu tô pedindo ele pra segurar, porque do outro lado não estava aparecendo pra filmar. Muito lindinha. Não conhecia também. Bonita, né? Muito. Então, aqui, olha, tá o galho. A gente já devorou a ameixa da mata. E aqui tá o galho, ó. Que vai ser cortado. O galho não, né? Uma árvore. Uma árvore inteira. Aqui tá a árvore, gente. Não é o galho. Eu não sei bem se tá bem amolada, né? Mas pelo menos a gente vai tentar fazer o melhor possível. Ah, não deve tá bem amolada. Vamos ver. Tchau, tchau. Pesado isso, hein? É, caminho liberado. Tira esse cipó, né? Acho que tava agarrado tudo isso na árvore, né? Tira na árvore. É uma pena esse cipó, né? Esse cipó aqui é o caminho das... Da fauna daqui, né, Paula? É. Aqui, Paula. Vê se você consegue com esse aqui. Por que que a gente não aproveita que a motosserra tá aqui e a gente corta aquele galho daquela árvore que tá atrapalhando o pé de abil, né? Isso. É logo ali na frente? Trepadeira. Nossa, que estranho. Eu nunca tinha visto. O passarinho veio aqui dar uma briscada. Nunca vi nada parecido. Olha, é de uma trepadeira. Eu acho que isso não é comestível, não. Ó, tem leite. Então. Bem legal. Vê se é macia, aperta. Não, não. É dura? Deixa eu passar mal também. Eu acho que ela abre e tem uma semente grande. Tá vendo? Ela tem uma marcação, né? É. Tava numa trepadeira. É de uma trepadeira. Oi, Paula. Tem um leite nele aí que o Paulinho falou que queima. Provavelmente venenoso, né? É, mas tá picado de animal. O passarinho não é picado nele. Engraçado. Vamos levar pra tentar identificar. Vou identificar e vou escrever aqui, tá, gente? O que que seria isso aqui? Vai que vocês estão andando aí no mato e encontram uma coisa dessa aqui. Tem um leite aqui, então eu acredito, gente, que seja venenoso. Ô, Paula, eu vou tirar uma banana. Limpece esse facão, hein, filho? Esse aqui, olha, é o galho que precisa tirar. Tá fácil, tá, gente? Eu pensei que tivesse no alto, mas aqui tem uma ribanceira, dá pra subir ali, ó. Esse aqui é o galho que tá atrapalhando esse pé de abril roxo aqui, ó. Tá pegando em cima dele, então ele não cresce. E cortando isso aqui, eu acredito que ele vai crescer aqui. Olha, gente, como ficou legal. Olha, tiramos aqui dois galhinhos dali e abriu aqui, ó, pra poder o pé de abril roxo ir à frente. Deixa eu ver se eu acho outro ângulo dele. Ó, agora ele vai crescer. Que maravilha. Já não sei se tá aparecendo bem, olha, mas ele tá, o quê? Com uns três metros e pouco. O abril amarelo que eu plantei aqui é até um ticuna. Gente, depois que já tava grandão, eu descobri que não era. Era uma tal de azeitona do ceilão. Eu fiquei muito decepcionada porque eu tava cuidando muito daquele pé de abril. E agora eu tenho esse roxo e eu tenho outro ali embaixo, que eu vou lá agora ver se eu encontro. Mas eu plantei e foram dois pés. Dois ou três. Dois eu tenho certeza. É que quando a gente comprou aqui o sítio, eu saí plantando tudo que eu ganhava. Então eu saí espalhando aqui pelo sítio. Pessoal, a gente tá aqui procurando um local pra plantar aqui o amendoim. Que eu já vou pedir aí pra contar a história, né, do amendoim. Isso. Só que antes a gente tá dando uma limpezinha aqui na horta. Olha ali, gente, olha. Aqui já tá limpo, mas olha o lado de lá, ó. Olha como é que tá o mato tomando conta ali pra gente limpar. É bem rápido, né? Então ele tá aqui procurando. Fala aí do amendoim. Como é que você vai plantar? Onde você achou a semente? Isso. A gente conseguiu comprar uma semente de amendoim cru. Porque a maioria das sementes do amendoim hoje já vem cozidas já. A gente conseguiu um amendoim cru. Mas não é a semente. Na realidade é um amendoim. E a gente vai... A gente precisava arrumar essa semente. É mais um teste, então. Isso. A gente vai fazer um teste pra esse brota. Meu avô plantava muito amendoim lá. Meu avô, eu já até falei que meu avô lá de Feira de Santana, na Bahia. E ele plantava muito amendoim. E depois ele pegava esse amendoim e ele moía naquele moedor de mão com farinha pra gente comer. Vamos ver então se vai nascer, né? Esse amendoim. Esse amendoim já vai. Ah, Simone, vamos mostrar ali a abóbora. Ah, tá. Esse dia teve uma pessoa que perguntou sobre a... A flor macho e a flor feminina. Eu acho que já tem uma flor feminina ali já. Já tá bonitinho, né gente? Depois começa a crescer, olha. Falta esse pedacinho aqui pra limpar. A pedação, na verdade, né? Enquanto isso, a gente tá procurando um bom local pra plantar. Fazer mais essa experiência aí de amendoim. A gente nunca plantou amendoim aqui, não. Mas a gente diz que a terra aqui é boa pra isso. Principalmente essa daqui, né? Porque ela é bem fofa. Vamos lá ver a flor. Que ele quer mostrar aqui. Naquele dia que a gente mostrou no vídeo, a gente tava plantando abóbora. Aqui, ó. Já começou já a brotar. Ah, é. Tão brotando, ó. Tá vendo? Tá tudo grandinho já. E teve uma escrita, né, Simone? Que comentou a respeito da flor masculina e a flor feminina da abóbora. Sim, foi. É que você falou da flor, que já tava com flor, mas essa era uma flor masculina que você falou. Aqui, a flor masculina, geralmente ela vem primeiro. Deixa eu arrancar essa aqui. Já até fechou. Olha como é que ela é diferente. Tá vendo? Ela não tem nada embaixo, ó. Ó. Já a flor feminina é a que vira abóbora depois. Olha como é que ela vem diferente, ó. Ah, ela já vem com a frutinha, né? É, tipo uma frutinha. Eu nunca tinha percebido nada disso, gente. Eu não sou observadora, não. Ah, no caso, quem faz a polinização que são as abelhas, então ela posa aqui na flor masculina. E aí depois, logicamente, isso aí tá fechado. Ela vai abrir ainda. E aí ela poliniza esse fruto aqui que vai virar uma abóbora depois. Ah, legal. E você sabe o que poliniza isso aí? São abelhas? São abelhas. Legal. Vanessa, agora a produção começou aqui, né? E agora essa que você plantou aí já tá brotando, né? Isso. Daqui a pouco vai ter abóboras aí à vontade pra gente. É. Todas brotaram. Bem legal. Eu quase pisei uma aqui, gente. Olha aqui. Olha, eu quase pisei nessa. Então vamos lá continuar limpando? Eu adoro esses matinhos secos aqui, ó. Na verdade, eu tinha que botar lá na horta. Mas eu não sei hoje se eu vou ter tempo de fazer. Eu quero fazer tanta coisa. Eu chego aqui, gente. Eu quero pegar esses matinhos. Colocar na horta. Eu quero pegar as mudinhas que estão ali de coentro. Botar em outro lugar. Catar mato. É muita coisa pra fazer. Então, a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Mas nunca acaba. E ao mesmo tempo parece que você não fez nada. Ó. Ele tá limpando assim no meio. E eu vou ali e limpo dentro ali com a mão. Então vamos continuar limpando aqui pra plantar o amendoim. Você acha que você vai usar essa parte ali que a soja não brotou pra plantar o amendoim? Eu acho que sim. Vou encanteirar primeiro. É, tem que encanteirar. Tá, eu não sei plantar o amendoim não, gente. É o que ele falar aqui, a gente faz. É tudo experiência. Na verdade, a gente nem sabe se vai brotar. Mas se brotar, eu falo pra vocês. Tá ali em São Meirão, né? Tá. E tá sobrando um monte de espaço aqui de alguns que morreram. Não dá pra plantar amendoim. Mas dá pra colocar outras coisas aqui no meio. Ah. Deve ser alguma muda que a... Saracura tirou, né? É. Ali a gente já limpou já, né? Tudo ficando bonito. Começou a crescer, né? É. Aqui atrás a gente tem uma linha aqui de repolho. Repolho eu acho que é a única coisa que a gente nunca plantou aqui, né Simana? É, mas a gente plantou na época que a gente tinha lave e não formou cabeça, né? É, eu não sei se é o clima. Mas aqui como o clima é bem frio, eu acho que vai formar cabeça sim. Pode sim. Tem que olhar aqui direitinho antes de colocar a mão. Tem que olhar muito por baixo antes, olha, porque tem aranha. E agora mesmo tinha um cavalo do cão ali. Gente, eu tava lendo que o cavalo do cão, a picada dele é a escala de 1 a 4. A picada dele, a dor é 4. Então deve doer muito. Mas eu vi que tem uma vantagem, né? Só dura 5 minutos. É. Rapaz, o mosquito tá atacando a gente, eu já sei o que que é. É o Paulo. O Paulo acabou de chegar aqui. Não, tô te falando. Ele tá todo vermelho, ele passou a ver peném. Persegue. Persegue. No dia que ele não vem, não tem mosquito. No dia que o Paulo tá aqui, pronto. É muito mosquito. Fazer o quê? É sangue doce. Passa folha de mostarda tá bem grande, hein? Tivesse como fazê-la pro almoço hoje, hein? Eu não trouxe, assim, não tem panela, porque eu já trouxe as coisas prontas. É. Mas assim que terminar um pouquinho mais a cozinha, já dá pra trazer algumas coisas pra fazer aqui. É. Outra coisa que você vai ter aqui em breve é o feijão de corda. Tá crescendo bem rápido mesmo. A geeroeira tá chapada de passarinho. Tá? Ó, tinha saíra sete cores. Saíra azul. Tinha um pássaro todo, ele era azul, assim, escuro. Preto, só que quando ele ia contra a luz, ele ficava azul. Qual é? Azulão, não? Eu não sei. Pode ser. Pode ser azulão, sim, filho. Pode ser. Mas ele, o azulão é sementífero. É, então deve ser um. Você tava lá comendo a aroeira? Você acha que... A aroeira é semente? Sim, mas geralmente quem come a aroeira é pássaro de banana. Quem chama de banana é porque come fruta. Eu não sei se azulão come a aroeira de repente. Não sei. Eu nem não sei. Mas aquele que você mostrou naquele dia, Paulinha, é o gato urano. É, tá lá também. Vocês me fizeram lembrar agora. Eu trouxe um negócio que tá no carro pra me mostrar pra vocês. É a respeito da aroeira. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Eu tinha até me esquecido. Falou em aroeira, agora eu lembrei. O preço, né? É. O preço que custa na cidade. Daqui a pouco eu vou lá pegar e mostro. Pessoal, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha. Eu trouxe um saquinho. Não repara as unhas, tá? Que eu tava lá limpando a horta. Pimenta rosa. Ó. 134 gramas, 63 reais. Esse saquinho aqui deu 8 reais e 44. Esse aqui é a minha irmã que comprou, né? Ela comprou pra fazer tipo uma pimenta, né? Só que o que acontece? Ela não sabia que era o mesmo que eu tinha aqui. Olha só. Essa daqui é a aroeira. O que eles chamam lá na cidade de pimenta rosa. Eu já comentei isso aí, gente. Outro vídeo. Ó. Bem grande, tá vendo? Essa é a pimenta rosa que eles usam na culinária. E é caro desse jeito aqui. Eu escondi aqui o nome da loja, mas vocês viram. Pimenta rosa. É muito caro. Então, as pessoas de fora dão valor. As coisas que não estão acostumadas a ver, né? As daqui ainda são bem maiores. Ela vem assim, ó. A casquinha soltando. Ela é um pouquinho docinha. Eu, de vez em quando, quando eu tô passando, Eu pego uma bolinha. Mas não tá sobrando muito, não, tá? Eu vou pedir até a Eduardo pra mostrar aqui o chão. Como é que tá? Fica lotado de saíra. Aqui, né? Essa aroeira maior. Ó. Aqui tem uma. Aqui tem outra do lado. E tem outra ali. Agora, olha o chão, gente. Só a casquinha, tá? Só cai no chão a casquinha. Porque a sementinha de dentro, o passarinho pega. É por isso que tem isso, gente. Espalhado em todo sítio. Você tá, assim, roçando. Tem uma aroeira nascendo, tá? A gente sabe das propriedades da aroeira, da casca, né? A semente, a gente nunca tinha prestado atenção. Agora, eles estão vendendo dessa forma aqui. E bem caro, tá? Essa daqui é num lugar que... Ela é um lugar bem assim. Não é o lugar mais caro do Rio, não. Porque se a gente for ver uma loja que vende isso aqui, a pimenta rosa, na Barra da Tijuca, é muito caro. O meu sonho é esse, né? É entrar dentro desse lugar lá na Barra da Tijuca que vende pra mostrar pra vocês o quanto é caro e vende bem, tá? Então, qualquer dia, quando eu tomar coragem, eu vou entrar numa área dessa aí, lá na Barra. Vou entrar no mercado, nesses lugares que vende pra mostrar pra vocês o preço das coisas. Dos produtos orgânicos também, tá? Então, é só pra mostrar que a gente não dá valor. Tá no dia a dia aqui, no cotidiano não dá valor. Mas o quanto que as pessoas que não têm acesso, quanto que eles pagam, tá? E eu trouxe pra mostrar pra vocês. Tava no carro e eu falei, vou levar pra mostrar que a gente tem muito e o preço que é cobrado por aí. Então, gente, ó. Ele tá plantando aqui o amendoim no local onde a gente plantou a soja e não brotou. A gente acha que tava velho. A gente vai tentar de novo. Vamos ganhar agora sementes novas. Deixa eu ver o amendoim. Como é que é? Tava num saquinho, ó. Você acha que vai brotar? Eu acredito que vai sim, tá? Porque eu já plantei assim já antes e brotou. Não sei se esse aqui vai brotar. Tá. Então, vamos lá, gente. Mais um teste. Mais um teste. Mais um teste. Vamos saber aqui se vai brotar esse amendoim. Tu vai plantar os dois canteiros? Os dois canteiros, mas aquele pouquinho lá na ponta de lá. Tá. Lá do lado. Lá no finalzinho, né? Tá. Vamos ver se vai dar certo. Mas se Deus quiser, vai dar certo sim. Tô lembrando aqui que teve uma pessoa que falou que nunca tinha visto o alface roxo. Ah, legal. Mostra aqui. Eu vi vendendo poucas vezes no mercado. Mas vieram poucas mudas dessa vez, né? Pô, eram poucas mudas. Próxima vez a gente vai plantar mais, Simone. O alface roxo. É, eu tô olhando aqui, olha. Só tem cinco, seis, sete... Oito? É. Dessa vez veio pouco. Muito demais, muito demais. Olha o tamanho dessa folha, gente. Olha aqui, de mostarda. Você vai levar um pouco agora? Vou, vou levar. Tá. Vou levar daqui a pouco. E olha só como é que tá o feijão de corda. Olha a grossura que tá embaixo, gente. O caulezinho dele, olha. Acho que ele gostou daqui, hein? O Paulo tá chamando aqui. Pra ver uma orquídea que abriu. Então, eu vou lá ver essa orquídea. Parece que não, mas até do pomarde vai subindo. Aí é o pai do florzão. É o quê? Florzão? Grandão, ó. Vai ser 20 centímetros. Cadê? Você tá brincando? É aquela ali? É, ué. A primeira flor dela. A primeira flor dela. É essa aqui? Tá. Entendi. Nossa, gente. Muito grande, né? Não sei nem se tá filmando. É, mas tá bom. Eu saí de lá de baixo pra filmar aqui pra vocês, ó. Como é que é o nome, Paulo? Sifronite. Sifronite? Sofronite? É bonitinha, né? Mas é bem miudinha. A gente tá acostumado com flores grandes aqui. Nativa daqui mesmo, da Mata Atlântica. Ah, legal, gente. Isso é importante, né? Nativa aqui da Mata Atlântica. Então, é mais legal ainda. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.